Fala aí galera do YouTube, vou falar uma polêmica aqui sobre os bilionários, eles mentem pra você e você nem percebe né, no caso de alguns bilionários que eu já ouvi falar que cada que é ninguém vai querer mesmo, todos nós temos problemas, quem disse que um bilionário, um bilionário tem problema? Será que um bilionário vai ter problema em uma farmácia ou no seu hospital pago, assim, não ter dinheiro pra pagar um remédio, pra tratar um câncer, pra comprar um carro, pra viver uma vida boa e saudável né, aí vem alguns bilionários dizer que o dinheiro não traz felicidade, Isso aí é uma mentira, isso aí é pra ter toda a sua esperança de ser um dia como eles, infelizmente tem ser humanos assim que não quer que você, que você tenha uma progressão na vida, quer que uma pessoa tenha um, claro que isso aqui é uma miniatura né, Quer dizer que o, o, o Lemos que vai ter problemas, uma pessoa que tem uma Lamborghini de verdade, vai ter problemas, que problemas que a pessoa vai ter, só se pôr na justiça, que que o, que que o, que que o, que o, que o Gates vai ter problema? Problema que ele tem lá na, na, naquela associação que ele tem pra não pagar imposto né, que ele criou, aí eu te pergunto, o que que o bilionário tem de problema? A infelicidade, infelicidade, e chorando, tá triste em Dubai, tá triste no Qatar, tá triste em Miami, que tristeza é essa cara, triste é a pessoa que tá morando debaixo da ponte, tá passando fome, os africanos que tão passando fome, Aí dizem que a pessoa tem um, uma Lamborghini, de verdade, pessoa que, que tem dinheiro pra comprar um remédio pros pais, tratar um remédio pro avô, pros irmãos, e vai, tá, tá triste? Uma mentira, tem nem aquela, quando você vai numa, tá vendendo algo assim, aí vai numa, aí vai numa venda e o dono tá lá e diz que, ah, o dinheiro não tá, o dinheiro não tá bom não hoje, Então, calma, se não tivesse bom, não estaria lá na avenida, na principal, que todo mundo passa né, vendendo seus produtos, que nem aquele, aquele crentelho que fica te enchendo a paciência, falando que tu não tem Deus no coração, que, que isso, que esses, pô, esses problemas financeiros são, por causa que você não tá indo pra igreja, ou que você não tá seguindo a Yeshua, né, aí ele tá como, um, isso aqui é um Honda Civic com, um, 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 um Jeep, não, deixa eu ver aqui, um carro que parece, parece um pouco com esse, não, um Toyota, Aí eu falo, ah, isso daí, tu tá passando isso, porque tu não, não chega a Deus, porque tu tá, porque tu tá, sem Deus no coração, e quem diz que a pessoa não tem Deus no coração? Todo mundo tem Deus no coração, sabe o que tu faz, te vira e vai trabalhar, não fica pedindo opinião de, de pessoas que não, que não querem o seu progresso né, Às vezes, às vezes você nem se confia, ele tá no super consciente, tem de não falar o, como ele, como ele conseguiu esse, esse carro né, como ele, porrediu na vida, te deixando pra baixo, mas pra baixo né, falando isso, dando uma desculpa que é falta de, de religião, às vezes ele quer que você, não, 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 E o dinheiro que nem ele, fica na mesma, fica na mesma pra sempre, e, a pessoa vai pedir uma ajuda financeira, e, a pessoa tá trancionada pra pagar uma conta, Vai lá, pede pagar uma conta lá de água de luz, na, na, na Manaus, na Manaus Bental, vai lá no supermercado, no DB, diz que, isso que vai pagar é Deus, vai ser preso só tem que tirar isso um pouco da cabeça e pensar assim eu tenho que pagar meus impostos tem que parar de jogar a sua culpa, o seu fracasso pra Deus pros outros pode jogar o seu fracasso pra Deus pra Jesus Cristo, que não tem nada a ver ok? isso é que eu tenho pra dizer também, né? tem aqueles as pessoas hipócritas hipócritas, hipócritas, que não querem participar das novelas da Record porque são tudo religiosas e às vezes quando tá na merda vai buscar, vai buscar buscar Deus aí não quero gravar não quero gravar Gênesis não quero gravar A Terra Prometida aí depois que eu não tenho emprego, eu quero ir pra Globo ficar de molho que nem carne podre a Globo vai te vai te incentivar a ser o que? viado não tenho nada contra mas tem gente que não entra ali que nem era e depois diz que é vai ficar de molho vai receber mal vai vai passar necessidade aí vai que? vai correr pra Record a Record paga muito mais e se ele trabalha acho que ele não trabalha tanto como é uma novela religiosa e praticamente todo brasileiro é religioso tem alguns ateus alguns ateus burros aí e aí vai, né? vamos repetindo, né? bilionários eles mentem pra você e aí como eles ficam bilionários dando as ações deles como garantia nos bancos e dar a garantia pra ele nos bancos das ações que ele tem faz empréstimo faz viagem um empréstimo desse tamanho aqui não sei se agora isso vai dar certo com essa reforma tributária pode ser que os bilionários vão embora que nem estão indo embora da Argentina talvez sim, talvez não mas é isso que eu tinha falado aonde que o bilionário vai ter dificuldade de comprar um remédio? qual é a a tristeza do cara a pessoa ter bilhões e dizer que que não tá fácil pra ninguém? talvez talvez aqueles caras que só negam impostos assim que tá com problema né mas aonde você viu o Alan Busch com problema só se for o foguete dele lá que explodiu né foi milhões e o pessoal criticaram que eles estão investindo em alguma alguma na saúde foi foi lá e explodiu isso aí né quero que o vídeo dê 10 minutos que eu eu vou ficar repetindo não tô nem aí tu não repete nenhum dos seus vídeos isso aí né que isso aqui também a pessoa que é um isso aqui é uma miniatura né mas às vezes a pessoa quer porque é um sonho né é um não sei o que não é o meu forte Lamborghini esses carros esportivos mas eu prefiro uma uma casa de imóveis do que do que carro porque carro pede muito valor aí é isso aí ou a a a Obrigado.